Naquela hora os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade eu vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em seu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Hoje nós temos esse trecho do Evangelho e temos também essa referência de Santa Teresinha do Menino Jesus, os seus ensinamentos, mas também na profundidade que ela tinha com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem Jesus, sabendo que estava chegando a hora de ser levado ao céu, ele tomou a firme decisão de ir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Mensageiros são aqueles que vão à frente levando a mensagem, são os missionários. E nós estamos começando o mês das missões. E Santa Teresinha, do Menino Jesus, ela é a padroeira das missões, sem nunca ter saído do mosteiro. Mas de lá ela rezava pelos missionários. Santa Teresinha viveu no convento a vida inteira, mas era totalmente doada para Deus. E ela tinha essa alma de criança que o Evangelho de hoje nos fala. Tem um canto muito bonito que a irmã Kelly canta, e hoje eu postei inclusive no nosso grupo dos intercessores, porque eu acho linda essa música, mas eu não sabia. É uma letra de Santa Teresinha do Menino Jesus, que ela diz Águia eu não sou, significa eu não sou grande, mas eu sou um passarinho. E eu quero também voar, mas eu não sou águia, não sou poderosa, eu não tenho grandes poderes, não, não tem. Ela não fez coisas extraordinárias, mas ela viveu a pequenez de uma criança. Essa é a grandeza de Santa Teresinha, um retrato de pureza, de santidade. Santa Teresinha, ela diz formalmente, que o que nos santifica não é a grandeza externa da obra, não é a dificuldade grande que nós enfrentamos, mas o que nos santifica é a intensidade com que nós colocamos o nosso amor naquilo que nós realizamos. É isso que nos santifica. Fazendo, às vezes, coisas pequenas, mas com a intensidade tão grande de amor, que ali você está se santificando como Santa Teresinha, a vida inteira ela fez assim. E ela cunhou um pensamento, que é o conhecimento das pequenas vias. Qual que é o grande pensamento de Santa Teresinha? Fazer tudo com amor. Tome posse dessa palavra, tá? De Santa Teresinha. Se nós fizemos tudo com amor, é isso que nos torna significativos aos olhos de Deus. Não precisamos estar aí nas redes sociais, nas páginas dos jornais. Não precisamos ter o nosso nome destacado, reverenciado. Não precisamos. Mas fazer tudo com amor. Então nós vimos ontem, que Jesus, na narrativa do Evangelho, estava indo para Jerusalém para se entregar por nós, por amor. Para se entregar. Ele sabia o que ele ia enfrentar lá. E Jesus tomou essa decisão de partir para Jerusalém. Ele não deixou de lado a sua missão. de salvar a humanidade, de doar-se para a salvação de todos por conta dos nossos pecados. Ele falou, não, eu vou lá. e Santa Teresinha do menino Jesus. Então ela diz, esse caminho é acessível para todos nós. Todos. Todos nós. Mas é preciso, meus irmãos, abandonar-se com confiança, como uma criança nos braços misericordiosos de Deus. Confie. É preciso confiar no Senhor. A primeira realidade, então, da pequena via de Santa Teresinha do menino Jesus, que ela nos ensina, a pequena via, o pequeno caminho, é a confiança em Deus. Nós somos chamados a confiar no Senhor. Por mais difícil que seja o nosso impossível. E entregar-se totalmente nos braços misericordiosos de Deus. Faça isso agora. Senhor, meu Deus, eu entrego a minha vida, eu entrego o meu impossível em vossas mãos. Diga isso. Eu entrego esse momento pesado que nós estamos vivendo aqui em casa, aqui na empresa. Eu entrego em vossas mãos. Eu entrego esse momento, Senhor, em que a minha saúde está fragilizada, eu entrego totalmente nos braços misericordiosos de vós, ao meu Pai. Essa é a primeira. A primeira lição, a primeira realidade da pequena via de Santa Teresinha. E a segunda? A segunda? A segunda realidade, né? Primeira realidade, segunda realidade. Primeira, confiança em Deus. Segunda, crer. Crer com firme esperança que o Senhor vai nos conceder todas as graças para que nós possamos vencer o nosso egoísmo. Então, crer. Essa é a segunda. Então, a primeira realidade que é abandonar-se na vontade de Deus, na sua misericórdia, ela é fundamental. E essa outra realidade, que é crermos firmemente. Temos a esperança de que Deus vai nos ajudar. Sim! De que Deus vai nos dar todas as graças necessárias. vai, com certeza, não duvide disso. E a terceira realidade, não é? Tão simples que Santa Teresinha passa para nós. É amá-lo com toda caridade que nós pudermos. Amar Jesus. Amar o Senhor, sobretudo, nas pequenas obrigações do nosso dia a dia. Eu estou fazendo isso para Jesus. Eu preciso saber disso quando eu estou aqui em casa preparando o almoço para a Luzia que vai chegar. Ou vice-versa. Porque nós dois que fizemos esse pacto. Então, eu não estou fazendo para ela. Estou fazendo para Jesus. Que vai se manifestar nela. Esse é o caminho que Santa Teresinha do Menino Jesus nos convida a viver na entrega do amor incondicional a nosso Senhor Jesus Cristo. E isso, meu irmão, minha irmã, nos leva a viver de fato aquilo que Jesus se determinou a viver. Ou seja, entregar-se por nós. Por nossa salvação. Mas por amor. Não para ser o herói. Jesus não fez isso por ato de egoísmo. Ele fez por amor. E nós fazemos por amor. Sem amor, nós não conseguiremos chegar àquilo que é o objetivo. Que é amar a todos. E amar até mesmo nossos inimigos. Abençoando aqueles que nos perseguem. Porque foi assim que Santa Teresinha do Menino Jesus viveu. E se tornou essa grande padroeira, essa grande intercessora pelo povo de Deus. Então, que o Senhor nos abençoe. E que Santa Teresinha do Menino Jesus nos dê a graça de vivemos a sua pequena via no amor. Na esperança, na totalidade da entrega a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tome posse. Senhor Deus e Pai, nós vos agradecemos e vos louvamos por se manifestar a nós dessa forma toda especial. Nós vos pedimos hoje, Senhor Deus e Pai, estenda a vossa mão sobre cada filho e filha que aqui rezam. E libera um são de milagres. um são de curas e um são de libertação. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a nós. Olhe para a cruz, coloque a tua mão sobre o teu coração, você que reza por uma enfermidade, coloque a mão sobre o local da enfermidade. que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.